O velho golpe do bilhete premiado fez mais uma vítima em Curitiba. Um senhor de 70 anos perdeu 45 mil reais. Dessa vez, as câmeras instaladas no prédio onde ele mora flagraram a ação dos golpistas. São os idosos o principal alvo dos bandidos. Repare nesse moço que finge estar com o pé quebrado. Ele está prestes a fazer mais uma vítima. O senhor de 70 anos chega em casa e na entrada do prédio é abordado pelo homem. Ele pede informações sobre um endereço quando o comparsa de branco chega. Os dois usam a mesma estratégia para conseguir a confiança da vítima. A pessoa que começa a pegar muito em você esse contato físico é justamente para criar uma situação de proximidade, uma situação de confiança e é justamente isso que os golpistas fazem. Você pode perceber que quando a pessoa pega demais uma outra pessoa, ela está tentando aplicar um golpe. Típico do estelionatório. Exatamente. No meio da conversa, um deles mostra um falso bilhete premiado de loteria e tenta vender ao aposentado. O senhor aceita, entra no prédio e volta com parte do dinheiro que tinha em casa. Mas eles querem mais. O golpe foi aplicado nesta rua que fica bem no centro de Curitiba. Eram 10 horas da manhã quando os estelionatários abordaram a vítima. O senhor ficou 6 horas com os bandidos. Foi a 4 bancos diferentes. Retirou o dinheiro da poupança e da conta corrente. E perdeu 45 mil reais. Depois de dar o golpe, um dos bandidos ainda leva o senhor até a porta de casa e vai embora com um bolso cheio de dinheiro. Para não cair na conversa dos estelionatários, a dica é simples. Todos os golpes que nós temos aí, que são os mais diversos, são aplicados, é uma situação de ganho fácil. Não existe ganho fácil de dinheiro. Isso é o que é mais importante sempre que nós alertamos. Você não consegue de forma nenhuma ganhar dinheiro de uma coisa que você não participou. Você participou de um prêmio, de um bilhete que você não jogou. Enfim, são inúmeros os golpes praticados. Mas você não, de forma nenhuma, pode cair nesse tipo de situação. E veja só, de acordo com a polícia, depois que essas imagens foram gravadas, a dupla aplicou novamente o mesmo golpe em Curitiba. Se alguém tiver alguma informação dos golpistas, pode telefonar para a delegacia de estelionato. Anote o número 3261-6600, repetindo, 3261-6600.